Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Isso aí. Gente, nós vamos gravar um vídeo hoje comprando os brinquedos da São Solidário aqui. Ele junto com a Carminha faz lá em Guarulhos. E também vamos comprar alguns presentes de Natal já também para agilizar. Então acompanha a gente nessa caminhada. Estamos no Paris, em São Paulo. E para você que é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixa um like, comenta, compartilha com o pessoal e ativa o sininho para chegar notificações para vocês dos próximos vídeos que vai chegar. Estamos aqui já na primeira loja no Paris, mas a gente achou essa loja um pouquinho cara. Gente, o centro aqui de São Paulo, as lojas aqui estão tudo vazias. Acho que o povo está sem o capital, viu? Porque eu nunca vi dezembro desse jeito. Né, amor? Isso aqui é fácil, tudo branco. Fala oi, né? E aí, pessoal do canal, vamos juntos nessa jornada aí, buscar os presentes para aquelas crianças, para aquela comunidade lá e para a criança, para esse equipe. Paramos para comer agora. Pausa para comer. É, paramos para almoçar. O que ele viu o pessoal comendo ali fora, cresceu bem os olhos. Com fracos outros. O homem está só aqui, ó. O carrinho já está quase cheio. Bora pegar brinquedo. Gente, é muito brinquedo ter nesse lugar. Pelo amor de Deus. Ainda bem que a gente não trouxe as crianças, porque ia ser uma loucura. Uma loucura total. Olha o carrinho, meu filho. Olha, o carrinho já está quase cheio. Eita, trajeita. Gente, quem pegar esse avião vai adorar. Olha que tamanhão. Um só? Um, dois, né? Pega dois. Mas eu vi umzão. Eu estou pedindo para o homem comprar um bingo para mim. Para mim não, para nós. Vai levar assim, homem. Por favor. Fugir não, Rodrigo. Por favor. Vai levar assim, para nós brincar. Não, leva isso aqui não. Por favor, para mim. É para nós brincar, né? Não, leva isso aqui não. Para nós brincar, não, para o quê? Para nós apostar as coisas. E mora o quê? Um frango assado. Oh! Isso não está no bingo. Ele quer apostar outra coisa, moça. Está entendendo no bingo? Está entendendo? Vamos levar o bingo. Vamos levar o bingo. A gente já está no segundo carrinho. Pelo jeito ainda é pouco, né? Pegamos nada. Pegamos praticamente nada ainda, gente. Ai, mas é muita opção aqui. Gente do céu. É muita coisa. Muita coisa. Se trazer as crianças aqui, eles ficam tudo doido. Pegamos joguinho. Pega aí. Papai Noel chegou, gente. Não, está assim não. Mas, pessoal, o cavaleiro, gente, falou, deixa que eu levo. Não, está pesado, amor, para tu, né? É. Acertar a cor. Aham. Gente, ainda não compramos praticamente quase nada. Bora lá. Bora. O homem está carregando toda a sacola. Eu sem sacola. Não consigo acompanhar ele, gente. Olha lá. Pelo amor de Deus. Ô, homem. Era eu. A Maria. E mais uma vez saímos sem bola daqui de São Paulo. Não achamos a bola. Até achamos, mas estava muito caro. Muito caro. Ai, que lindo. Meu marido vai comprar uma flor para mim. Olha, gente. Eu compro o nome. Quanto que é? Você vai comprar? Mentira. Quanto que é, chão? Meu rei. Quanto que é a flor? Ação está 1 mais 20, 2 é 30. Mentira, eu quero fazer isso, gente. Pega, mano. Tira da embalagem e põe na água, tá? Valeu. Obrigado. Ai, Lu, que românticos. Vem! Muda a marcha aí. Põe na segunda. Na segunda, não na quarta. O celular desligou. Agora não sei como que a gente vai lá. Desliga aí. Ele deu a minha flor e passou uma flor para mim, gente. Esse é o presente de Natal. Opa, pera. Não, senhor. Nada de presente de Natal. Isso é só um mero carinho. Por mim. Minha flor. O tamanho da flor. O celular desligou. Estou falando sério. Eu também estou ganhando minha flor. Desliga aí para a gente colocar o... O GPS? O GPS. Para a gente sair daqui. Ele fica todo tímido, gente. Ele parou agora para comprar um avião. Aí no meu coração bateu. Pode dar o avião. Olha lá. Comprou para o Theo. Pode dar o avião. Ah, tudo que eu mando, tem que fazer. Dá um oi aqui pro pessoal. Oi, gente. Olha lá. Olha o avião. Olha o avião. Obrigado, doutor. Eita. Nós estamos aqui perto no aeroporto de Congonhas. Entrei para ele. Paramos aqui no Farol. Aí ganhei minha pro. Ele comprou um avião do rapaz aqui. Super simpático. Ele viu o sedano para o rapaz aqui. E comprou um avião para o Theo. São oito horas da noite. A gente não encontrou bola ainda. Então, paramos para comer um dog. Porque estamos com muita fome. Gente do céu. Pensa na fome. A gente rodou São Paulo. Paris. 25 de março. Estamos agora em São Bernardo, na Marechal. Não encontramos as bolas. Estamos com fome. Está cansado? Cansa, né? Cansa. A gente rodou para caramba hoje. Meu Deus do céu. Sabe o que é pior? Que todo ano eu falo que é o último ano que eu não faço mais. É verdade. Ano passado ele falou. Mas aí no dia 25... Não consegue. Quando eu vejo as crianças, a alegria que a gente consegue proporcionar para elas. Não dá para parar, não. Vale a pena esse cansaço. E a gente vai gravar também. No dia a gente entregando os brinquedos lá. Você vai gravar? Lógico. Não, grava não. Grava sim. Não grava não. Grava sim. As crianças todas felizes lá com a gente. Uma bagunça. A gente fala que você vai estar de papai e mamãe noel toda bonitinha, gostosinha, né? Vou botar de mamãe noel, gente. Eu e a Giovana... Vou botar com a minha barriga maior do que já está. Vai mesmo. Com a barba maior do que já está. Ainda bem que mamãe noel não tem barba. Entendendo? Muito mais fácil. Muito melhor a roupa de mamãe noel, gente. Tá bom. Você não vai postar não, né? Que eu estou falando que eu sou o papai noel aí. Por quê? Não pode. Por que não? Porque as crianças assistem. Não vai entender. Não vai entender. Mas sim. Gente, chegamos em casa. O homem está morto. E é isso. Agora bora esvaziar o carro. E começar a embrulhar os presentes. Dormi. Temos um monte de presente assim, ó. Para embrulhar. Amanhã. Vai dormir uma noite inteira. Nossa balada hoje. Eu vou mostrar a bagunça que está aqui. A gente chegou. A gente nem gravou vídeo, assim, com os presentes desembalados. Porque estava muita correria. As crianças estavam com fome. Então estava bem corrida. Agora vou mostrar a bagunça que ficou a minha sala de jantar. Né? E é presente para tudo quanto é lado. Vou mostrar. Vou mostrar. Gente, olha a quantidade de brinquedo que a gente embalou desse lado. Desse lado, tá? Vocês não reparam na bagunça, tá, galera? Porque assim, a gente ainda está embalando. Ainda tem boneca para embalar. Aqui tem mais presentes. Olha a quantidade de presentes que a gente embalou hoje. E tem mais aqui. Tem mais aqui. Mais ali. Vou te espalhar. E tem o das crianças ali também. E tem o marido cansado. E ainda tem aqui, ó. Um monte de boneca é para embalar. Mas só por amanhã. Vocês viram, né? Vocês viram a quantidade de brinquedo que a gente embalou aqui hoje. As crianças ficaram assim loucas. O Theo e o Theo nem se fala. Ficou doido. Isso aqui nem metade, tá? É. A gente já tinha levado já bastante brinquedo para lá. Tem umas seis caixas desse tamanho embalado lá já. É. Porque não ia caber no carro da gente. Levar tudo de uma vez. Aliás, eu não sei como a gente vai levar tudo isso num carro só. E ainda tem as bolas, né? Tem algumas bolas aqui, mas ainda tem um monte. Vou botar mais bolas para levar. É. Porque a gente não encontrou hoje. Esse que sobra. Porque na verdade é bom dar espaço e faltar ainda. É. Tudo isso de brinquedo ainda falta. Chega na hora e ainda falta brinquedo para a criança. É incrível o negócio desse. E depois vocês acompanham o vídeo também que a gente vai fazer a ação. A quantidade de brinquedo que a gente arrecadou, que a gente comprou, que a gente fez a rifa. Que ele deu o dinheiro dele também para comprar. Vai ser bem legal. Bom, pessoal. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Que foi as compras dos brinquedos, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E um beijo para vocês. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.